Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um mockup de caneca aqui em perspectiva para vocês trabalharem. Esse é um mockup bem legal, para fazer o download dele é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo. E vocês vão baixar o arquivinho zipado e é só descompactar esse arquivo no computador de vocês. E depois disso é só entrar no Photoshop, entra aqui em arquivo, abrir, localiza lá o arquivo PSD que está dentro da pastinha, clica em abrir novamente e ele vai abrir dessa maneira aqui no Photoshop de vocês. E depois é só entrar aqui no painel de camadas, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em janela e depois clicar aqui em camadas. Na hora que você fizer isso vai abrir esse painel aqui e aí aqui dentro desse painel você consegue customizar toda a caneca. Essa primeira camada aqui é a camada principal que é responsável pela cor e pelo logo que foi inserido. Então como é um objeto inteligente é só clicar duas vezes em cima dele, vai abrir essa caixa, você clica em ok e aí aqui dentro você pode inserir a imagem que você queira na caneca. Eu coloquei aqui o logo do Tutorais Photoshop, aqui essa camada que está com a visibilidade desabilitada, se a gente habilitar a gente vê o contorno da caneca, então você sabe qual que é a área da caneca. E aqui a cor da caneca, então a gente pode trocar essa cor aqui, a gente clica duas vezes na miniatura dessa camada e a gente escolhe uma outra cor qualquer. Vou jogar aqui um laranja, deixar um laranja bem forte aqui e aí a gente pode, vou desabilitar novamente a área da caneca, como eu disse para vocês, a gente pode colocar um logo aqui ou a gente coloca uma imagem qualquer que a gente queira. Vou selecionar aqui o logo, vou arrastar ele mais para cá, deixa eu ver aqui na área da caneca onde ele vai ficar, vai ficar mais ou menos aqui. E aí eu fecho esse documento. A hora que eu fechar o documento, ele pergunta se eu quero salvar, eu clico aqui em salvar e aí a gente aguarda o Photoshop salvar esse documento e fazer a atualização do objeto inteligente. Terminou, ele volta aqui para o documento principal, ele já está com a nova cor que a gente inseriu e com o nosso logo aqui inserido já na nova posição ou a nossa imagem, caso a gente queira colocar alguma imagem. Essa camada aqui é responsável pela cor de dentro da caneca, então é só clicar duas vezes aqui em cima da miniatura da camada. A gente seleciona aqui uma nova cor e ele vai praticamente em tempo real ali, mostrando para a gente como que vai ficar. Então eu posso colocar aqui uma cor mais forte, uma cor mais clarinha, dou ok e está alterado. Aqui a gente tem uma pasta que é responsável pelo background, então aqui ele está usando um gradiente com background, mas a gente pode utilizar aqui uma cor sólida. É só habilitar ou desabilitar a visibilidade aqui das cores, então para escolher outra cor aqui também. Mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Vou dar um cancelar aqui. Vou deixar aqui o gradiente, o gradiente também só dá dois cliques aqui e aí você escolhe aqui um novo gradiente para você aplicar ali de fundo. Tem uma última pastinha que é responsável pelo background, essa pastinha é responsável pela imagem da caneca aqui e da sombra do fundo e esses detalhes aqui do fundo. E resumindo é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse mockup, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha, comentem aí embaixo, isso ajuda demais o nosso canal. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias por aqui. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho